E aí, Malu e Malu, te conto pra contadinho, ninguém fala o que gostar, mas se desce o meu, você não vai ser ligado, Malu, Malu Desce o Malu, desce o Malu, desce o Malu, não vai ser ligado, ah, ah, ah Desce o Malu e Malu, desce, 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 desce Quem mandou você ligar, desce o Malu e Malu, desce, desce, desce Desce o Malu, desce, desce, desce A Malu, desce, desce, desce A Malu, desce, desce Ah, 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 ah Desce o Malu, desce, desce Desi, desi